Olhou pra cima, olhou pra baixo Clicou, acertou e telão Ah, moleque Tem que respeitar, rapaziada Ó, já tiramos o 8x8 lá e toda suave, ó Eita, meu amigo Mano, essa tática funciona, rapaziada Pode testar em casa, mano Recomendadíssimo Nossa senhora, velho, coisa boa, rapaziada Coisa boa, coisa boa mesmo Temos que tirar esses dois jogadores aí O Boiatá e o Thiago Mendes Antes deles virem no garantido, cara Que vinha um desses dois no garantido É de chorar, mano, que pelo amor de Deus, velho Vamos lá, rapaziada Temos mais dois packs antes do garantido Vamos clicar em comprar Olhou pra esquerda, olhou pro lado Olhou pra cima, olhou pra baixo E clicou, meu parceiro Telão na cara, telão na cara, telão Meu Deus do céu, funciona, cara Funciona demais, velho Aí, pessoal, mano Beleza, aqui quem fala é o Curtinho aqui E, rapaziada, mandando o vídeo de hoje, cara Vamos abrir 48 packs Ou 50, cara Não tô lembrado de quanto que é Mas apareceu pra vocês na thumb Ou no título do vídeo, cara E hoje eu estou muito feliz, cara Porque não vem alemão do beite, cara Último dia do cross, rapaziada Pra quem não sabe E vamos tá abrindo aí Muitos packzinhos E, cara, hoje tem que vir, cara Não é possível que a EA Nunca vai mandar esse cross pra mim, rapaziada Porque hoje é literalmente O último dia dele vir E eu vou abrir em torno aí De 48 packs ou mais, mano Então a possibilidade dele vir É de 100%, velho Você tem que vir em cross Hoje não tem outra brincadeira Então bora, rapaziada Que temos muito pack pra abrir E não temos que enrolar muito Então vamos pra começar A abrir esses packs aqui E vamos ver se vamos ser felizes Infelizmente não temos jogadores garantidos Porém, se vir em telão Meu parceiro A felicidade vai lá pra cima, cara Nesse primeiro aqui, rapaziada Se vir em telão Já sabemos quem é jogador 90 a mais Beleza? E vamos lá O primeiro packzinho Já começou com as cões Só pra aquecer Tudo tranquilo Depois aqui Vamos pro segundo packzinho Se vir em alemão assim Só de brincadeira Só de brincadeira Do nada Você manda um alemãozinho assim Num pack open Ah, mas tá bom Mandou impulso aqui Aí aí tá assim, ó Vou mandar três coisas ruins pra você Depois eu vou te mandar o cross É isso, rapaziada Fica tranquilo, velho Hoje é só felicidade, cara Não é possível que nos 48 packs Não vai vir esse cross, mano Último dia Vamos pensar certo aí, mano Mais uma vez impulso E é a última vez, esportes Você não vai sacanear comigo, né, cara Só voltou as melhores recompensas Nessa conta E vocês no último pack Vai sacanear comigo? Não vai acontecer isso, rapaziada É claro que agora A EA vai mandar o telãozinho pra nós, cara Eu só espero que seja aí Alemão, mano E de italiano tem várias Nossa, cara Dá até uma raiva ali na hora, né, mano Ah, velho Você perde até o clima do negócio, né, rapaziada Mas os primeiros 4 packs que estão aí Não tiramos nada de interessante, cara Infelizmente é isso, né, rapaziada A realidade do nosso fifinho Vamos lá, rapaziada Temos mais 4 packs daqui E, mano, hoje é um dia feliz, cara Porque não tem o cara do bait Eu sei que eu posso acabar não tirando muitas cartinhas boas Hoje é certeza que vamos tirar algumas cartinhas, rapaziada Porque eu tenho duas contas que tem pra pegar o garantido Mas, mano, vamos na felicidade Porque hoje não tem alemão que vai dar bait em nós, beleza? Então, bora, rapaziada Por nosso quinto pack do vídeo E vamos ver se a EA vai fazer a boa pra nós, velho Mandou 3? Caraca, rapaziada Mandou foi logo 3 jogadores aqui De prata, né, mano Meu Deus do céu, velho Era a recompensa onde estava 88 Mas tudo bem, EA Manda um telão pelo menos, cara Não é possível que você só vai me dar essas recompensas inúteis Olha isso, cara Essa EA Sports está de brincadeira, rapaziada Dá humilde mesmo, hein Se não for no garantido, você não ganha nada nisso aqui, cara Que jogo escroto, mano Vamos lá, rapaziada Mais um packzinho, e... Meu Deus do céu Só tira esses jogadores prata, mano Meu amigo Tá complicada a situação, rapaziada Vamos pro último pack dessa conta aqui O oitavo packzinho do vídeo É agora, EA Manda pelo menos um telãozinho Um telão, um telão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E... Cara do céu, mano Minhas esperanças estão indo lá embaixo, rapaziada Eu jurava que hoje eu ia tirar a coisa boa, mano Mas... Tá ficando um pouco decepcionante Vamos brasileiro E a esperança é a última que morre, mano Então vamos lá, velho Mais um packzinho O nono pack do vídeo Vamos lá, EA Pelo menos um telão, cara Tá complicado de vocês me entregar telão, velho Olha isso, mano Vocês estão me entregando um jogador 69 de over, mano Não tem sentido isso, cara Pelo amor de Deus, velho Eu tô pedindo um telão, pelo menos Eu tô achando que vocês só vão sacanear nesse vídeo aqui, cara Eu tava com a esperança Laudíssima, mano Boa, alemão, alemão, alemão Não, mano Oitenta e oito, cara Mas tá aí, rapaziada O primeiro jogadorzinho, rapaziada Do vídeo É o Borré, mano Que isso, cara Finalmente, Spots Finalmente, mano Meu amigo A esperança já tava lá embaixo, ó Mas já começou a ficar bom Tiramos um telãozinho Foi o pior que tinha aqui das opções? Foi o pior que tinha das opções aqui, rapaziada Mas... Já começou a ficar bem mais interessante Esse open pack aqui, hein Ó Já mandou logo aqui o jogador Ó, hein, rapaziada Ô, louco, meu parceiro Esse jogador aqui Ih, tá começando a ficar bom, hein O negócio tá começando a ficar bem interessante, velho Vamos no último packzinho dessa conta aqui Que já tiramos um telão Vamos ver se a EA pode tá fazendo a boa no último, hein As esperanças são as últimas que morrem O último dia EA O último dia de tentar pegar esse cross Vamos fazer a boa pra mim, hein Por favor, EA Sports Vamos lá, vamos lá Ih Sessenta e quatro, né É, infelizmente, né, rapaziada Mas fazer o quê? Vamos pra próxima conta aí Que tem mais pack pra tá abrindo Vamos lá, rapaziada Vamos pro décimo terceiro pack do vídeo Essa conta aqui já não teve muita sorte Porém, não tem o alemão do bait Então isso já fica numa maravilha, mano E eu tô confiante assim ainda, rapaziada Por um motivo, cara Eu sei que tem algumas contas aí Que vai vir jogadores garantidos E eu sei que eu posso, talvez, tá conseguindo o cross, rapaziada Minha esperança não vai morrer tão cedo Mesmo tirando muitas coisas ruins aqui Mas eu tenho boas energias, cara Você tem que ter boa energia pra fazer alguma coisa, rapaziada Porque se você já for ir pensando no pior Você não vai conseguir conquistar o seu objetivo Ah, não, meu parceiro Tô virando até coach, mano Que que é isso, rapaziada? Ah, não, oxe Vamos lá, rapaziada Tiramos aqui mais um jogador, né Já foram dois aqui no vídeo E vamos lá, velho Eu tô achando que agora sim Vai vir pelo menos um 90 a mais, rapaziada Vamos lá, aqui temos mais dois packs nessa conta aqui E vamos ver telão Não foi telão Mas veio dois jogadores aqui Prata, né Agora vamos pro último packzinho Nessa conta aqui que eu já tirei um 90 Que no caso foi o Grifo Pra quem viu o vídeo passado dessa sériezinha E infelizmente não veio mais nada de interessante, né, cara Essa semana do cross aqui tá bem complicada Nessa conta aqui, rapaziada Não temos o alemão do Beite Temos o Thiago Mendes que não é telão E temos aí os outras cartinhas que são bem interessantes Vamos lá aqui, rapaziada Pro nosso décimo sétimo Eu nem sei mais em que pack aqui estamos, mano Vamos ver aqui se a EA vai fazer a boa Mandou 50 mil moedas Cara, tá complicadíssimo de vir jogador nesse aqui, cara Tá muito complicado, velho Você abre packs aqui Mas infelizmente aí não faz nada de bom, cara Cadê aquela sorte, EA Sports? Manda pelo menos uma coisa boa, cara Pelo amor de Deus, velho Você se mata pra jogar esse jogo Pra no fim não ter recompensas Praticamente parece que é impossível Você não tem nenhum porcento de conseguir esse cross, mano Meu Deus do céu Rapaziada, quem conseguiu esse cross aí Cara, simplesmente parabéns, velho Você é um de milhões Porque na humilda mesmo Tá complicadíssimo de conseguir Alguma cartinha interessante nesses packs, hein, mano Meu amigo Aqui, rapaziada Na última conta em busca Depois eu vou pra minha conta oficial Onde eu tenho mais tokens E consigo pegar um jogador garantido E depois vou pra conta do meu irmão Onde tem exatamente 15 ou 17 packs Pra tá abrindo, rapaziada Se eu não me engano são 15 packs, beleza? Então, vamos ver se a EA vai fazer a boa nas próximas contas E nessa aqui, talvez seja só decepção, né, mano Eu já vou até abrir aqui muito rapidinho Porque, cara, esses packs tá bem complicado Nas contas em busca, hein, rapaziada Vocês viram aí que de vários packs que eu abri Só tirei dois jogadores aí do Carna Bola Que tá muito complicado No caso, eu já abri uns 20 Esse aqui vai ser o 22ndo pack E só veio dois jogadores, mano Tá muito complicado mesmo, velho Só vem esses itenzinhos aqui Pra você tá passando raiva, maluco Meu Deus do céu, cara Que jogo Nem vou falar nada, senão eu me estresse demais, né Vamos aqui pro último packzinho das contas em busca E é isso, rapaziada Eu acho que é aqui que se finaliza as contas em busca Nessa série do Cross A próxima série que elas vão aparecer É na série aí, tanto do Icon e do Dybala Que vai vir nessa semana aí Quando o Resetar dá 4 horas da tarde hoje, hein, rapaziada Mas tá aí, mano Pra quem curtiu aí as contas em busca Foi isso Infelizmente, só tiramos dois jogadores de interessante Agora vamos pras contas que realmente Deve ter algo muito bom pra acontecer Agora é a hora da felicidade, meu parceiro Eu acho que agora sim, rapaziada Tamo na conta oficial Acho que a EA vai rolar Vai falar Ah, você gastou 50 pilas 50 pilas no passe, mano Então compensa Tome esse cross aí na tua cara, meu irmão Fala, nossa EA Sports Pra que agredir? Muito obrigado Mas vamos lá, rapaziada Eu acho que agora sim Vai vir pelo menos um jogador 90, cara Agora eu acho que é garantido o jogador 90 Na humilda mesmo Temos 9 packs aqui na minha conta principal Que vai dar um total de 33 packs por enquanto E depois vão abrir mais 15 na conta do meu irmão, beleza? Então vamos lá, rapaziada Tranquilão Olhou pro lado, olhou pra esquerda Vi que essa estratégia deu muito certo naquele vídeo E pá Deixa eu ver Ih Ah não, EA Sports Pelo amor de Deus, cara Olha isso, cara Isso me complica Meu amigo Mas vamos lá, ó Temos mais 3 packs pra tá abrir Antes do jogador garantido Então vamos lá, filho Apertou em comprar Tranquilão Olhou pra cima Olhou pra baixo Clicou Acertou E telão Ah, moleque Tem que respeitar, rapaziada Ó, já tiramos o 8x8 lá Então tá suave, ó Eita, meu amigo Mano, essa tática funciona, rapaziada Pode testar em casa, mano Recomendadíssimo Nossa senhora, velho Coisa boa, rapaziada Coisa boa, coisa boa mesmo Temos que tirar esses dois jogadores aí O Boiatá e o Thiago Mendes Antes deles virem no garantido, cara Que vinha um desses dois no garantido É de chorar, mano Que pelo amor de Deus, velho Vamos lá, rapaziada Temos mais 2 packs antes do garantido Vamos clicar em comprar Olhou pra esquerda Olhou pro lado Olhou pra cima Olhou pra baixo E clicou, meu parceiro Telão na cara Telão na cara Telão Meu Deus do céu Funciona, cara Funciona demais, mano Que isso, meu parceiro, mano Ah, rapaziada Mano, a esperança tá lá em cima, mano A esperança tá lá em cima, cara Velho, por favor Vem agora, Thiago Mendes Porque se você vir no garantido Eu vou ficar tão bolado, velho Eu vou ficar muito bolado Então, pelo amor de Deus Vem agora Eu sei que você nem é telão Você nem é telão, Thiago Mendes Vem agora Vai, vai Só na brincadeirinha, ó Clicou em comprar Olhou pro lado Olhou pra esquerda Pra cima, pra baixo Pro oeste Pro o Sudeste Pro o Nordeste E Amazonas Amapá, Singapura Ah, 50k de coins, mano Essa EA, velho Essa EA mexe com o coração, mano Porque, ó Tudo isso Tirei dois jogadores agora, né Pra EA tá mandando Esse Thiago Mendes No garantido, velho Eu não duvido Dessa empresa, não, mano Eu não duvido Dessa empresa De me mandar Um Thiago Mendes Agora, velho Pelo amor de Deus EA Sports Me manda qualquer coisa Menos o Thiago Mendes, velho Pelo amor de Deus EA Sports Vamos esperar brilhar Esse packzinho E vamos lá, mano Tem que ser telão Ah, cara Eu não aguento esse jogo, velho Eu não aguento esse jogo, cara Não é possível, mano Quando não é um bait Do alemão A EA mexe com o seu coração, velho Ela te entrega dois jogadores Antes do garantido E no garantido Te lasca aí Com um jogador Que nem é telão, velho Pelo amor de Deus E vocês podem ver Que esses quatro packs Que eu vou abrir aqui Eu não vou ganhar nenhuma, meu parceiro Na humilda mesmo, velho Tô começando a ficar muito pistola aqui, velho Vocês não tem noção, mano Mas como não pode Te xingar no YouTube, velho Nossa Senhora Ah, velho Tô ficando bolado, mano Agora é só recompensa ruim, velho Isso é óbvio, mano Isso aqui é EA Sports Pra quem não conhece Isso aqui É EA Sports Tá vendo nesse packzinho aqui Escrito EA Sports, mano Nossa O que eu quero com você, Gerson? Sai da minha tela, moleque Nossa Senhora, cara Tô ficando com ódio Absurdo disso aqui, ó Vou abrir esses packs Sem emoção mesmo Porque eu sei que não vai vir Nada nessa bagaça aqui, cara Meu Deus do céu Essa empresa só pensa em dinheiro Olha isso, cara Pelo amor de Deus Não, sai daqui, velho Cara, é muito complicado Esse jogo, rapaziada Na humilda, minha mãe Esse jogo é muito complicado Eu tava muito feliz Vocês viram aí Que eu achava, velho Que de 48 packs No último dia Desse Tony Cross Eu ia tirar alguma coisa interessante, velho E eu já abri 33 packs E não vi eu sequer 1,90, mano Isso acaba com Nossa Senhora, velho Toda a minha felicidade Que tava ali Momentânea ali Tendo Nossa Senhora, velho Acabou tudo, velho Acabou tudo, mano Isso aí Simplesmente faz você Ficar triste, mano Só de ficar abrindo esses packs Aqui, velho Nossa Senhora, rapaziada Tô falando até errado Nem tô prestando atenção No que eu tô falando mais, mano Mas bora aqui, rapaziada Que temos mais 15 packs Pra tá resgatando aqui Na conta do meu irmão E provavelmente, cara Não vai vir um cross, cara Porque essa empresa me odeia, mano Essa empresa me odeia, cara Mas vamos lá, rapaziada São 15 packzinhos Esse papo pode rolar alguma coisa Mas eu acho difícil, velho Eu acho muito difícil Vamos ver, ó Esse primeiro aqui vai vir impulso Nem vai vir telão, ó Ó lá, ó lá, mano Já tô até prevendo as coisas, cara Já tô até prevendo, ó Agora você vai abrir aqui Você vai achar que vai ganhar alguma coisa Você vai ganhar moeda ou impulso, meu parceiro Você não vai ganhar nada de interessante Ó lá, ganhou esse Thiago Mendes Eu não quero saber de você, Thiago Mendes Bom que você veio agora Pra você não vir na coisa do garantido, mano Pelo amor de Deus Peguei o ódio de você Igual eu peguei desse alemão Que se esse alemão Ficar pro garantido Meu parceiro Mas eu vou encher esse cara de porrada, mano Não é possível, não Esse cara não vai ficar pro garantido, velho Não é possível que esse alemão Na única conta que ele está Ele vai ficar no garantido, cara Não tem nem sentido Se a EA Sports fazer isso, cara Pelo amor de Deus, mano Nossa Senhora Imagina se eu tiro todo mundo do meio aqui Sobra ali garantido Acho que eu vou tirar um cross E você vem, meu parceiro Nossa, eu fico full pistola, mano Não tem nem sentido Se a EA fazer isso, cara Eu desinstalo esse jogo hoje Na humilda mesmo, cara Pelo amor de Deus Ó, telãozinho aqui, tranquilo Vem, alemão Alemão Ufa Pelo menos já tirou esse cara, mano Já tirou esse cara A raiva já até passa um pouco, entendeu Só de sorte está tirando esse cara aqui Nossa, se eu pudesse dar kicksell nele aqui Eu dava kicksell, mano Mas como a conta não é minha Então vou deixar quieto, rapaziada Mas finalmente já tiramos ele aqui Pra não ter raiva futuramente, mano Porque, pelo amor de Deus O que esse cara faz nós passar raiva É um bagulho absurdo, mano Por enquanto só tiramos ele de Thiago Mendes, né, mano Falta aí cinco packzinhos Pra estar vindo garantido Seria interessante Se eu já tirasse essas três cartinhas Que tem aí embaixo, né E aí Será que você não vai mandar Essas três cartinhas não, hein Vamos pensar um pouco aí Manda aí na humilda, velho Vamos ver se você faz a boa Pelo menos pro meu irmão Ó, tirou aqui Já começou a vir esses jogadores prata O que eu quero com jogador prata Não vale nada no mercado e spots Vamos lá, ó Vamos fazer a estratégia, rapaziada Que lá está dando muito certo Ó, olhou pra cima Olhou pra baixo Ah, mano Que isso? Isso funciona mesmo, rapaziada Eu não estou entendendo, cara Esse bagulho funciona, mano Caraca, mano Olha o que é o funk, velho Mano do céu Caraca, mano Não, pior que tipo assim Eu fazia isso só na zoeira, tá ligado? Mas estou achando que funciona, hein, mano Agora, ó Você faz o seguinte Apertou comprar Olhou pra esquerda Olhou pra direita Naqueles piques Abrupei aqui É, também Aí eu já estava abusando, né, rapaziada Conseguiu duas vezes seguida na passada E vamos lá, mano Temos dois piques aqui Antes do garantido E tem que vir pelo menos o boyatá Pelo menos o boyatá aí Manda pelo menos o boyatá aqui Pra ele não vir no garantido Ganhar um 8.7 no garantido É um negócio triste, cara Vocês viram como que eu fiquei ganhando um 8.6 Então manda pelo menos o boyatá Só pra mim não tirar algo ruim Tão ruim assim no garantido, vai Por favor, e aí Vamos ver se vai fazer a boa Por favor, e aí Por favor, ó Tô pedindo por favor aqui, cara Pelo amor de Deus Nem isso vocês fazem, cara Nem isso, velho Vocês maltratam, mano Vocês não pensam nas pessoas, cara Agora é óbvio Que eu tenho ali mais porcentagem De tirar um jogador dali de cima Do que o daqui de baixo Mas é claro que vocês vão mandar o daqui de baixo Porque não tem outra escolha Vocês só sabem fazer isso, velho Vocês só mandam a pior cartinha, mano Eu já sei que vai acontecer isso Primeiramente O bom que já saiu aquele alemão de raiva E o Thiago Menos que nem é telão Então nós vamos ver aqui Ou Espanha ou Bélgica nesse telão, cara Se vir a Alemanha é algo impossível Olha lá, Bélgica Eu sabia Eu sabia Um 8x7 com garantido, cara Pelo amor de Deus, mano Não é humilde mesmo, velho Esse jogo aqui Não pensa nos players, cara Meu amigo São 48 packs de puro sofrimento, mano Nossa senhora Agora é 4 packs aqui Que eu sei que eu não vou tirar nada, meu parceiro Eu não vou tirar nada Eu sei, ó Vai vir aqui, ó 50k de coins Nada Vamos ver aqui o outro packzinho aqui Vai vir o quê? Nossa, não Eu já tô Vou abrir até sem emoção aqui, mano Cara, nem sabia disso aqui não, cara Pelo amor de Deus Espero que o Dudibala lá não seja desse nível aqui Que é só raiva, rapaziada Não é humilde mesmo Sai daqui, Tony Cross Sai daqui Eu vou conseguir você de outra forma Não vai ser na sorte, não Isso aí, rapaziada Como vocês viram Eu falei que não ia ser na sorte ali agora, filho Porque meu irmão comprou o Tony Cross no mercado, cara Isso mesmo Se eu for aqui em minhas ordens Você vê essa cartinha aqui Por 8 milhões de coins Vamos ver quanto ele tá custando no momento Rapaziada Ó, já tá aqui com... Olha isso, mano Meu irmão comprou na hora certa, rapaziada Olha o tanto que já tem de ordem no mercado ali, cara Então, vamos resgatar o Tony Cross, rapaziada E eu ainda vou jogar uma partidinha com ele, rapaziada Vou jogar uma partidinha Porque eu quero ver como que ele se sai em game Esse cara é tão difícil de tirar nos packs Que eu tenho que testar ele, cara Se ele não for nada demais Aí eu vou ficar pistola, mano Vou colocar aqui o Barella de volante Vou trocar aqui esse carinha aqui com nem seu nome Vamos colocar aqui o Tony Cross E show de bola, manos Já é 9 em 1 E vamos ver se ele é tudo isso em game, cara Me fez passar muita raiva E vamos ver se ele é bom mesmo Como esse vídeo aqui, rapaziada, já tá ficando bem longo, cara Só vou deixar os melhores momentos do Tony Cross No duelo de ataques e no 1 contra 1 Pra vocês darem uma olhada Pra ver se ele realmente é bom ou não, né, rapaziada E no final eu vou analisar stats E vou falar pra vocês o que eu achei dele em game E vou falar das stats dele, beleza Então fica com os melhores momentos aí Do Tony Cross Que só fez eu passar raiva E aí Tchau, tchau. 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 Rapaziada, mano, esse cross aqui tem uma finalização espetacular, meu parceiro. Cara, eu nem upei o impulso dele, eu vou deixar isso pro meu irmão, né? Ele vai escolher se vai querer realmente ficar com o cross ou não. Mas, mano, que cartinha espetacular, rapaziada. Ele tem uma força no chute e um chute de longe muito bom. 5x5 de perna aí. Cara, essas stats aqui de meio campista também são muito boas. Ele também é bom defensivamente. Não sei se vocês viram um lance lá que eu tentei deixar bem interessante lá. E, cara, uma carta muito boa, mano. Eu colocaria facilmente no meu time, porém, não é o impulso que eu tô utilizando ultimamente, né? Então, eu acabo deixando quieto, mas é muito boa a carta. Mas é isso, rapaziada. Testando o nosso queridíssimo cross, que eu finalizo esse belo vídeo e o fim dessa série em busca do cross. Cara, conseguimos o cross no final. Não foi do jeito que eu queria, porém, tive que trazer ele pra conta do meu irmão, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, já vai deixando o like, meu parceiro. Se você for novo, se inscreve no canal. É nóis, tamo junto e fui!